Há dois anos, o Serasa começou a acompanhar o número de inadimplentes no Brasil e a quantidade de pessoas desempregadas é uma das explicações para esse aumento de devedores. Mas o que fazer para não ficar no vermelho e ter o crédito comprometido? Veja na reportagem. O brasileiro está endividado. A análise é da Serasa Experien, com base em uma pesquisa nacional. O último levantamento apontou que o número de consumidores inadimplentes no país era de 61,4 milhões, o maior desde o início da contagem, em 2016. Os credores esperam receber mais de 273 bilhões de reais, uma média de mais de 4.400 reais por CPF. O motivo desse endividamento é a queda no crescimento econômico, que aumentou a taxa de desemprego e reduziu o potencial de quitação de dívidas dos consumidores. A pesquisa revelou também o perfil de quem mais deve na praça. Os homens com idades entre 41 e 50 anos estão no topo da lista. Em segundo lugar, vem os idosos, com mais de 61 anos. Bancos e cartões de crédito são os vilões. Estão em primeiro lugar com mais de 28%, seguidos das empresas de água, gás e energia elétrica. Em terceiro lugar na lista aparecem os débitos de telefonia. Se você se encaixa no perfil das pessoas que devem, preste atenção nas dicas dessa economista para colocar o orçamento em ordem. É levantar no papel mesmo, pega uma folha de papel e anota todas as dívidas que tem. Tanto as dívidas já vencidas, como também a vencer. E analise dessas dívidas quais é que são realmente primordiais a pagar. A exemplo, eu não posso deixar de pagar uma conta de energia elétrica, porque senão vou ficar sem energia. Aí fica difícil. Estou recebendo aqui mais uma vez a Janine Alves, que é comentarista de economia aqui do Grupo RIC. Janine, a gente viu a situação bastante complicada aí, da população brasileira de uma forma geral, que não consegue pagar suas contas e acaba ficando em inadimplente com crédito limitado. A melhor maneira, qual que é a melhor maneira de você não entrar nessa situação, nessa lista de inadimplentes? Primeiro a gente viu que é o caso, né? Perder o emprego, aí a solução é uma, né? Tem que reduzir os gastos ao mínimo necessário. Só que a gente viu também que a situação de quem está devendo está entre homens de 41 a 50 anos, chefes de família, sobretudo, e pessoas idosas, acima de 65 anos, que são aquelas pessoas que caem na pegadinha do empréstimo consignado, até 30% do valor da pensão, da aposentadoria. Isso implica no endividamento, ou seja, a partir do momento que ela contrai uma dívida, gasta aquele dinheiro, seja qual o motivo for, ela passa a perder todos os meses 30% da renda. Isso leva a uma situação de endividamento, porque ela vai precisar desse dinheiro e não tem mesmo. Então, nesse caso, é realmente reduzir todos os gastos e tentar aumentar um pouquinho a receita, né? Para quem está desempregado, buscar uma alternativa. Pode fazer doce, bolo, enfim, aproveita um talento. Tem que ser criativo, né? Criativo. O empreendedor por necessidade entra em empreendedorismo por necessidade. Não, eu digo sempre, é melhor focar na solução do que no problema, porque muitas vezes a pessoa se desgasta e se desanima, inclusive, de procurar um emprego, porque ela está pensando, eu estou desempregado, estou endividado. Não, a reação tem que ser, vamos buscar uma solução. O que eu posso fazer para amenizar essa situação de risco hoje? É arregaçar as mangas mesmo e encarar essa situação de uma maneira óbvia. A família geralmente ajuda nesse momento, mas a gente vive uma situação de desemprego que tem pessoas desempregadas há dois, três, quatro anos já. E tem outras pessoas que acabam fazendo outro tipo de empréstimo, muitas vezes, né? Porque não precisa, ah, você pode estar com crédito negativado, a gente faz um novo empréstimo para você. A pessoa acumula mais dívida ainda. Antes de fazer o empréstimo, vai lá e tenta negociar o anterior com juros menores. Renegocie sempre a dívida, principalmente com o banco e buscando linhas de crédito com juros menores. Isso é muito importante, porque é a principal fonte de dívida e é o que realmente faz desandar qualquer orçamento doméstico.